Bom dia, bom dia família do Bora, é logo ali 7 horas e 30 minutos da manhã, estou eu aqui abrindo esse vídeo para vocês, meu amigo Lázaro chegou agora, a gente vai aspirar a piscina, ela não está suja pessoal, mas eu achei por bem a gente aspirar ela, olha minha vista de milhões pessoal, olha minha vista de milhões, e o meu cachorrinho Espirro está aqui do meu lado, coladinho, coladinho, a Maria Rita saiu cedo pessoal, ela saiu era 6 horas da manhã, foi trabalhar, ela foi trabalhar e eu fiquei aqui para preparar o nosso almoço, hoje vai ser um almoço especial, né, feijão verde com carne de sol, ela trabalha pessoal, todos os domingos lá em Santa Cruz, lá na estátua, no complexo lá da estátua de Santa Rita, ela tem uma tendazinha lá, onde ela vende seus artigos católicos, então bom dia Lázaro, aqui para a galerinha do Boreloga ali, esse é meu amigo, olha aí, olha a voz dele, voz bonita, né, bom dia pessoal, é, e daqui a pouquinho pessoal, eu vou fazer uma aventura aqui com o Lázaro, convidar ele, a gente vai catar algumas lenhas, e eu quero preparar meu, meu almoço hoje, no meu fogãozinho a lenha, né, eu creio que vocês aí estão com saudade, e eu também estou com saudade, do nosso fogãozinho a lenha, vocês estão vendo essas manchas aqui pessoal, essas manchas, é da própria fibra, né, da piscina, mas não é sujeira não, eu não posso secar a piscina, dizem, se eu secar essa piscina, que eu queria pintar isso aqui, né, aí ela vai rachar, né, mas eu creio que não, mas, chegou até um comentário ontem, não faça isso, que a piscina vai rachar por completo, se você secar essa piscina, então deixa assim mesmo, mas a água está muito limpa, só aqui, olha, essas escadas, a gente vai colocar, vamos para aspirar nesse canto, cadê meu amigo, seu Antônio, vê se ele está por aqui, trabalhando, eu acordei cedo pessoal, aí era para me ter aberto um vídeo de 5 horas, mas a névoa, né, estava um nevoeiro muito bonito aqui, né, assim nessa serra, mas amanhã eu vou acordar cedo para registrar essas imagens para vocês, meu amigo não está por aqui, ele deve estar em outro local, que a terra dele é grande, é 10 hectares de terra, meu amigo Antônio, saúde, vitalidade, ele tem, pessoal, é o tempo, pessoal, pensei que iria chover hoje, o tempo está um pouco nublado, está vendo aí, o tempo está um pouco nublado, mas lá para as 10 horas, 11 horas da manhã, a gente vai desfrutar dessa belezura, aqui da piscina, tomar aquele banho, fazer aquele churrasquinho, e eu vou, pessoal, cozinhar no meu fogão a lenha, que vocês conhecem, lá da casinha do site, dos acampamentos, né, estamos aí, pessoal, marcando um acampamento para a próxima segunda ou terça-feira, nós vamos levantar acampamento, nosso primeiro acampamento aqui no Rio Grande do Norte, eu falei para vocês que ia ser naquela montanha ali, que eu já subi lá, mas não vai ser ali, pessoal, vai ser na beira de um açude, vamos pescar, preparar, pescando e preparando aquele peixe frito na hora para vocês, vai ser top demais, essa primeiro, nosso primeiro acampamento, a nossa primeira aventura, né, que é de muitas que virão aqui do Rio Grande do Norte, aí teve alguns comentários, Carlos, Carlos, mostra todo o teu cantinho, a tua casa, o teu cantinho, a gente, vou mostrar para vocês, pessoal, vou fazer aqui um passo a passo, na parte interna da casa, aqui, pessoal, seria, né, a cozinha do restaurante, ainda estou conversando com a Rita de Cássia para que se eu venha abrir aqui o nosso, nossa pizzaria e o nosso restaurante, isso aqui vai dar uma boa reformada aqui na cozinha, aqui, colocar azulejo, né, nessa área aqui todinha da cozinha, mas é caso, pessoal, a se pensar, é caso a se pensar, estou conversando com a Maria, eita, meus filhos não querem, eles estiveram aqui, hoje, há oito dias que eles estão, vão aqui, quero mandar, ele, é, um abraço especial, né, um beijo para minha filha, a doutora Vanessa, que ela mora, na ilha de Itamaracá, o seu esposo, Márcio, aquele beijo para você, Márcio, aquele abraço, meu genro, e também para o meu, meu filho, Kleber, Kleber Santana, pessoal, meus filhos gostaram muito daqui, desse cantinho, gostaram, amaram, e Kleber falou, pai, eu vou vir muitas e muitas vezes aqui, passar dias aqui com o senhor, e eu fiquei muito feliz, pessoal, porque eles gostaram daqui, como eu também estou gostando, estou amando, pessoal, esse cantinho, esse cantinho que Deus, né, colocou em minhas mãos, isso aqui não é meu, pessoal, eu aluguei, mas meu projeto, é comprar, isso aqui, meu projeto, é comprar, eu vendendo lá, a casinha do sítio, e também, dois terrenos que eu tenho lá, eu vou investir aqui, irei investir aqui, pessoal, deixa aí nos comentários, o que é que vocês acham, da ideia que eu estou em mente, falei até para Rita de casa, você está maluco, falei no vídeo anterior, que irei pintar isso aqui, tudo de rosa, vai ser a casinha rosa, o que é que vocês acham, vai ficar assim, algo diferente, aqui na região, e ainda não vi uma casa aqui, pintada de rosa, ia pintar a casa, o mural, na parte interna da casa, a parte externa, toda de rosa, toda de rosa, isso aqui ia ficar top demais, pessoal, ia ser a casinha, é a casinha mais visitada da região, ia ser essa casa aqui, todo mundo queria conhecer essa casinha, se possível, até o telhado, as telhas que estivessem visíveis, a gente iria pintar de rosa também, e isso ia ficar muito top, Seu Antônio chegou aí, pessoal, Seu Antônio já veio trabalhar, assista aí o vídeo do Seu Antônio, é dois vídeos, antes desse aqui, eu gravei um vídeo com o Seu Antônio, na casa dele, uma prosa muito gostosa com ele, olha ele lá vendo burrinho, pessoal, olha só, a carreira do burro, ele está pegando lenha, pessoal, olha ele lá, olha ele lá, olha ele lá, o Seu Antônio, tem 77 anos, pessoal, de idade, mas é uma disposição, uma mentalidade, eu nunca vi igual, Seu Antônio, meu amigo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, ele não viu, pessoal, não sei o que ele trouxe ali no burrinho, olha, ele desce lá, pessoal, ele anda com a bengalinha, ele tem um caroço, por trás da rótula dele, é um caroço gigantesco, ele anda com a bengala, olha lá o Seu, Seu Cão, esse é o Seu Antônio, adotei ele, adotei ele, pessoal, como meu irmão, e ele ficou tão feliz, pessoal, quando eu falei isso, para ele, a partir de hoje, o Seu vai ser meu irmão, estou lhe adotando, o que é que ele está fazendo ali, está com a força ali, ele trouxe algum material, ele está fazendo essa cerca aí na frente, construindo essa cerca, para botar mais gado aí, os gados dele não estão aqui, estão em outro local, ele disse, ah meu filho, se aqui tivesse água, isso aqui era muito bonito, tem um poço ali, pessoal, aqui eu estava fechando o poço dele, mas só que a vazão de água é pouca, é pouca demais, olha como ele está arrelhando, pessoal, anda mancando, está vendo aí, beleza, com o auxílio de homem, a tela está cortando o capim, ele está um pouquinho distante aqui, eu vou, dar um zoom aqui, eu não sei, dar um zoom nesse celular, mas vou ver se eu consigo, ah pessoal, consegui, aproximar mais a imagem aqui, para vocês, meu amigo, o que é que ele está fazendo ali, é cortando o capim, é cortando o capim, a sua bengalinha está ali, eu estou vendo a bengalinha dele, está aqui, olha, olha a bengala dele ali, setenta e setenta e setenta e setenta e setenta e setenta e setenta, mas é uma vitalidade, acorda muito cedo, interessante pessoal, a história dele foi muito interessante, ele me contando, e foi no médico, o médico, quando olhou, você vai ter que operar, aí começou a fazer, todos os exames, ele fez, ele estava para, tinha marcado a data da operação, daí pessoal, olha o que aconteceu, começou a chover, e o inverno, começou a chover, ele tinha perguntado para o médico, quantos meses, ele ia ficar sem poder trabalhar, o médico falou, em torno de três a quatro meses, aí, não se operou pessoal, para não ficar esse tempo todinho, sem fazer nada, aqui no pedacinho dele, na sua terra, ele está tirando o capim, isso aqui pessoal, é uma contenção, é uma barragem, quando chover, o inverno, esse ano foi pouco, isso aqui vai encher pessoal, estamos esperando, aqui o inverno, no próximo ano, ser aquele inverno, aqui de muita chuva, para a alegria, dos agricultores, com água pessoal, você tem tudo, água é vida, água é esperança, ele está hortando, o capim, ele está cortando o capim, a história desse homem pessoal, é uma história de perseverança, de amor à terra, amor ao que faz, amor aos animais, é muito linda a história dele, e ele tem um cinto, tem outro cinto pessoal, cento e oitenta hectares, de terra, lá que ele tem, muita cabeça de gato, ele fala, que tem em torno, de uns cinquenta, cabeça de gato, quem toma conta, lá é o filho dele, tem três filhos dele, morando aqui, pertinho dele, aí trouxeram ele para cá, uns cinco anos, que ele construiu essa casa, vou mostrar para vocês, aqui a casa, não dá para ver, não dá para pegar a casa, não dá para pegar a casa, é lá em cima, é lá em cima, a casa dele, faz uns, acho que é uns, cinco a seis anos, que ele está aqui, aí o filho dele, que toma conta, lá do outro terreno dele, do outro sítio, 180 hectares de terra, é muita terra, lá ele tem dois assuntos, lá ele diz que é fartura, um secou, mas o outro está cheio, e ele me convidou, pessoal, me convidou, para me conhecer lá, o outro cantinho dele, e a gente vai, vou marcar com ele, no dia que eu for, eu falo aí para vocês, aquele abraço, aquele brejo, para o seu Toninho, que ele, foi, ele me incentivou, pessoal, me inspirou muito, com a sua determinação, com a sua garra, força de vontade, apesar da idade, que ele tem, doente pessoal, mas ele não sai daqui, ele não sai daqui, é limpando, é limpando, que está limpo, ele quer aumentar, esse reservatório, de água aqui, não tem água, mas ele quer aumentar, até chegar as primeiras chuvas, em janeiro, ele falou que, dá uma chuvadinha, em janeiro, quando até o barro, amolecer, ele vai trazer a reta, ou escavadeira, para aumentar mais, esse, esse, açude, que no momento, não tem água, né, o meu amigo, já está aí, terminando, é só mais aqui, pessoal, de degraus, que está vendo, uma sujeirinha, aqui nos degraus, aqui da escada, dá para vocês verem, meu modelo, oi cachorrinho, cachorro, cachorro, dá para comer, sua ração, cachorro, no vídeo, anterior, esse pessoal, eu mostrei, o que eu comprei, lá, compramos, 15 pintos, 15 pintinhos, de raça, né, e vamos improvisar, um local, para ele, ali no canto, daquele muro, ao lado do carro, que eu já falei, mais a nossa, o nosso criatório, ele vai ser construído, aqui, nessa área, aqui, nessa área, aqui, vamos também, né, fazer a nossa horta, e o nosso criatório, de galinha, vai ser aqui, vamos limpar isso aqui, eu e a Maria Rita, mas vamos limpar, uma área pequena, pessoal, mas a gente vai ver, se a gente consegue, consegue, eu creio, que a gente irá conseguir, um trator, lá na prefeitura, para, que a gente venha, limpar isso aqui, com um trator, aí vai ficar, top das galáxias, não é não, meu cachorro de espirro, vamos abrir aqui, ó, aqui pessoal, é um porão, tem dois tanques, de água aqui, é um porão, onde a gente vai, onde é o quarto, das bagunças, vamos dar uma organizada, aqui, pintar isso aqui, está com uma infiltração, ali, naquela mangueira, ali, vamos tirar isso aqui, deixar isso aqui, organizado, vamos abrir aqui, ó, vamos quebrar aqui, e o acesso, para nosso, nosso plantio, vai ser aqui, vamos quebrar isso aqui, um metro, desse muro aqui, vai ser o nosso acesso, essa, é a minha vista, de milhões, mostrando aí, para vocês, para todo o Brasil, e o mundo, ao assistir esse vídeo, é, eu sempre vou bater, na mesma tecla, não deixe, de deixar, o teu like, não deixe, assistir o vídeo, deixa o like, pessoal, você não paga nada, fazendo isso, também, se inscrevendo, no canal, não paga nada, fazendo isso, né, assiste o vídeo, deixa o teu like, deixa a tua gratidão, porque, você deixando o teu like, o YouTube, entende, que você gostou do vídeo, e deixou o like, né, porque, aí, o que acontece, o YouTube, vai, é, espalhar, teu vídeo, né, para que teu vídeo, venha a ter mais alcance, é através dos, postos like, então, faça isso, pessoal, ao assistir o vídeo, deixa o teu like, tua gratidão, também, se você não for inscrito, no canal, venha fazer parte, da família do Bora, é logo ali, a família, a piscina, está top, top das galáxias, olha como está, olha como está, isso aqui, agora o sol, pessoal, o sol agora, está brilhando aqui, o nosso cantinho, olha como o sol, está lindo, olha como está, drenando, pessoal, aspirando na piscina, a gente perde, muita água, olha a quantidade, de água, que está saindo aqui, está vendo aí, perde, muita água, quando está, aspirando a piscina, mas vamos pôr, ela para encher, um pouquinho, vamos ver novamente, levar a imagem, lá para o seu, seu Antônio, eita, homem de garra, homem de fibra, vamos mirar aqui, a imagem, lá para ele, está cortando o capim, a garra desse homem, pessoal, me impressionou mesmo, de verdade, me impressionou, a garra dele, galerinha do bem, aqui irei finalizar, esse vídeo, com essa, bela imagem, né, espero aí, que vocês tenham gostado, desse vídeo, mais uma vez, não esqueça, ao assistir, de deixar o teu like, também, venha fazer parte, da família do Boré Logali, você não é inscrito, no canal, vem e se inscreva, no canal, você não paga nada, não paga nada, fazendo isso, beijo no coração, e até o próximo vídeo, direto, da Mansão Sossego, é, a Mansão Sossego, tchau, beijo no coração, fui! e aí, não paga nada, não paga nada, até o próximo vídeo,